Um professor foi preso, suspeito de abusar de quatro alunos, entre 10 e 17 anos. E o pior, obrigá-los a fazer sexo entre eles ali, entre os alunos também. O caso aconteceu em Nova Iguaçu de Goiás, na região norte do estado. O delegado que investiga o caso tem mais informações, deixa eu ver. Ele estava aliciando os seus alunos, todos os homens, a irem até a sua residência e lá ele praticava crimes de abuso sexual em relação a esses adolescentes. Ele também dava aula de futebol para eles, então quando eles iam buscar a bola para poder jogar a partida, nesse momento ele pedia para buscar a bola na casa dele e lá praticava diversos abusos. Em razão disso, nós solicitamos a sua prisão, o Poder Judiciário deferiu, e no momento da sua prisão nós encontramos ele escondido na casa de sua irmã, aqui em Uruaçu. Então nós fizemos adentramento na residência e prendemos ele no banheiro da casa. Então atualmente ele encontra esse preso e à disposição do Poder Judiciário. Ele correu para o banheiro. Eu vi a foto dele, viu? Ele é mais fake que batida de caminhão com fusca. E poderia ter colocado a foto dele até para identificar mais vítimas. Esse tipo de criminoso aí, você pode ter certeza que deve trabalhar com crianças e adolescentes há muito tempo, mais vítimas ele deve ter feito, inclusive alerta para os pais, hein? Tem que procurar saber, conversar bem com os filhos e saber bem dessas pessoas aí. Se bem que a maior parte são acima de qualquer suspeita. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco.